O que é o secretário do item do inciso 1º ao 10º? O que é o secretário do inciso 1º ao 10º? O que é o secretário do inciso 1º ao 10º? O que é o secretário do inciso 1º ao 10º? O que é o secretário do inciso 1º ao 10º? O que é o secretário do inciso 1º ao 10º? 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 O senador, o senador, o senador, o senador, o senador. com o professor Josemir, por agradecendo ao professor Josemir. Mas o professor Josemir e a gente gostou de uma agradecer a ele. Agradecer ao professor Ebron e foi quem é que foi o responsável que a gente amou. Só que a senhora é a pena. Vereador Júlio Rios, senhor presidente, na minha fala, eu vou fazer uma pergunta da minha ausência. Não estava presente, mas aprova, senhor presidente. Ah, vereador Cícero Prudente. Aprova, vereador Mandando Cícero. A ato foi aprovada com a ressalva do vereador Sábia Pereira. Em seguida, eu peço ao primeiro-secretário que faça a lita do ofício. Qual é a condição da secretária? A diversificação do acesso à água tem no município do Estadão. Em o município do Estadão, no Rio de Janeiro. Com o rei, o município do Estadão é o local de Estadão. São de átua, vereador Júlio Rios. É, o município da vereadora Júlio Rios, que ela foi representar essa casa, que ela faz parte. Ela, eu e o vereador Fuscala, parte da comissão do convívio. E ela foi representando essa casa. Não havendo mais nada para falar? Eu quero dizer ao senhor que se eu falho na minha leitura, preste desculpa porque, infelizmente, é a primeira vez. Como é que isso aqui não está tudo. Mas, com certeza, devem ir melhor. E quero dizer também a todos vocês aqui, que não se preocupe, não. E ele, eu, o vereador Mano Alvizias, vai cumprir o regimento e ainda deve ter a determinação desta casa aqui na porta da lei. Não se preocupe. Eu quero falar a palavra do vereador Francisco Peirão. Móveis, colegas vereadores, público aqui presente, funcionário desta casa, Rádio União FM, na pessoa do diretor Paulo Silva Mendes, nosso amigo presidente da Rádio União FM, o senhor Lila Machado, que eu tenho a carinha, todos aqui presentes, nosso amigo Morena, o senhor, o senhor, a todos os ouvintes da Rádio União FM, o meu bom dia. Serei breve porque tento dar a minha voz a essa questão que eu quero dizer. É que eu pedi apenas para que seja enviado dois ofícios, um para o secretário de obras do nosso município e outro para o diretor do DR, sobre a indicação e o ofício mandado para esses dois votos, sobre as bombadas, aqui na nossa avenida, onde fui eu, João Correia do Pinho, onde levamos o ofício lá no DR, a casa foi um ofício ao secretário de obras e até hoje não tenho resposta alguma. Gostaria que você venha desse ofício para que a gente tenha a ideia se vai ser feito ou não, porque essa semana, mais uma vez, aconteceu um acidente nessa avenida. E o demais, queria apenas pedir uma moção de pesar à família do nosso amigo, o Caldevi. O Caldevi prestou o serviço a essa casa por vários anos, está com três ou quatro meses, que perdeu a mãe, agora a senhora que perdeu o pai, o seu Paulo Alcônia dos Santos. Gostaria de fazer uma moção de pesar a essa família. E o demais, Senhor Deus, agradecer a todos, agradecer a minha família, agradecer a Deus, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a cada um e a cada família que nós nos conhecemos. Muito obrigado. Quero dizer a Vossa Excelência que já foi convidada em ofício a vossa equipe, e me mandou a resposta de todos os amigos desta casa. Uma palavra do vereador é muito mais fácil. Muito tempo, só a Vossa Excelência para falar sem tato, sem tato. Srs. Vereadores, servidores da casa, meus amigos e minhas amigas aqui presentes, amigos e associação toda a vida, satisfação pela pena. Kalim, Celeno Machado, São Miraldo, e mais aqui presentes. Ouvintes da Rádio da UFM, do diretor Paulo, hoje, parece que a nossa sessão está sendo transmitida, está sendo gravada e será postada depois do nosso site. É uma graça e a participação também dos responsáveis pela gravação. É apenas para parabenizar mais uma vez o presidente Nunesinho e os demais componentes da equipe do Centro Esportivo da UAN. É, Centro Esportivo da UAN. Né, Céu? Pela partida e pela vitória contra o CRD, né, e pela excelente partida também contra o CCR. Não, não obtivemos a vitória, mas foi uma excelente partida. Então, está no parabenite toda a equipe, equipe técnica, né, com os jogadores e o velho do CCR está dizendo que perdendo por um gol irregular. Mas a gente tem que contar com isso, que contra juiz, nem de futebol ninguém mais de modo, de maneira nenhuma. Jogar para vencer e esquecer, aí desculpa. Mas, a partida foi uma partida muito bem disputada e sem dúvida nenhuma nós merecíamos a vitória, né? E pedir essa casa para sentarmos e ver uma maneira da gente estudar menos para ajudar o céu. Porque, na minha visão, a visão dos demais companheiros, é uma coisa muito importante para o Carvalho das Flores. Nasceu junto com o nosso município e deve permanecer unido ali. Então, a gente tem que ver aí, a gente está quebrando a cabeça aí para para ver uma saída, né? Semana passada, depois desta sessão, fomos até a Prefeitura, alguns vereadores e Manoel, e lá foi mostrado que a Prefeitura está ajudando com o teto, o teto máximo que a legislação autoriza, a Prefeitura está ajudando, que atualmente é de 3% do FPM. Não é um valor pequeno, né? Mas é um valor que a contribuição que está dando ao céu é importante, mas não é suficiente. E a Prefeita do município, o secretário de Esportes, estão presas nessa legislação que o teto ajuda até 3%. Então, pedindo aqui o Manoelzinho estudar a sua maneira e ver o que essa casa poderia fazer, né? Os vereadores estão estudando também de uma maneira que a gente possa fazer também para depois sentar junto com a Prefeitura e ver uma saída, porque realmente a ajuda está sendo autorizada pela lei e a gente tem que ver uma solução para ver se pode aumentar isso aí, porque realmente só pode ser essa ajuda dentro dessa legislação e está sendo feito. Foi demonstrado lá com o secretário de finanças que a ajuda está sendo no top da lei em cima dos 3%. Estava lá o vereador Cícero Tudente, o vereador Zé Carlos, o vereador Levando, o vereador Morp, Pânica, Geraldo, Zé Luiz, José, mas não foram porque não tiveram como ir, né? Mas sentamos lá e pedi a todos os vereadores para encontrar uma saída para não deixar o título do céu ser rebaixado ou sair desse campeonato, porque é um espelho, porque é um espelho para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é um espelho. Enquanto aí as crianças estão aí as putas na rua e os adolescentes usando droga, vendendo droga, o céu está fazendo uma demonstração diferente e é uma opção para a nossa criança e para o nosso jovem, né? E é uma opção importante, é uma opção que a gente pode oferecer. Com alguns estudados, a gente pode oferecer. eu vou falar para pedir, por favor. Bom, pessoal, para registrar a presença do nosso amigo Abão, o eterno o olho do céu que está aqui nos fãs de higiênios contra o exército. Então, cuidado. Parabéns. E registrar também aqui o vereador Salvezinho levantou uma mão ali, o vereador Salvezinho também estava presente lá no encontro. E é uma sugestão nossa de reunir aqui dos aleatórios e encontrar uma saída para a gente procurar ajudar o time do céu. Muito obrigado por satisfeitos e o férias de semana a todos. com a palavra da minha reunião do céu do céu. Seu presidente, peço mais uma vez a reunião com a excelência para que possa me espanhar aqui na minha cadeira aqui sentada com a sua reunião. salvejou-me Mesmo que ouvimos aqui a preocupação do novo vereador Francisco Populapampa, quanto ele se refere na construção dos quebramola. Preocupado ele sim, que é bem dovoado, com a segurança da população de Oridão das Flores. Mas, novo colega, assine-o junto e faça-o junto com V. Exª, como tenho certeza, como que mais veria tudo. Que seria bom, em sua sugestão, que V. Exª renovasse em seu nome nova indicação. Por que você e os demais companheiros que têm as indicações do Poder Executivo deste município? A indicação que foi colocada, novo vereador, eu não quero aqui dizer a V. Exª que ela não está tramitando na Prefeitura. Mas, o que seria bom, por motivo, que foi feito no ano eletivo passado? Então, é de costume de pai que, cada ano que se faça, se renovam as indicações, quando elas não são feitas. Por que? Por que? É de costume, um dos pares, colegas vereadores, colocar a mesma indicação. Mas, olha, se V. Exª colocar essa indicação, não cabe mais uma indicação à altura que V. Exª que você coloca este ano. Mas, ao meu ver, quando V. Exª colocar as indicações do ano passado, eu posso repetir o meu nome. E, V. Exª, você pode dizer que, no ano passado, eu fiz essa indicação. Então, seria bom, se eu não vá, você, não saia de me registrar, quando fosse uma indicação verbal, e que não, só em nome do vereador Pantra, em nome da casa, para que vocês fiquem reforçados, em nome dos outros vereadores desta casa, se endereçam os ofícios ao secretário de obras e ao dito do PM. Fica feita a indicação ao verbal. Obrigado pela explicação. Agradeço de coração. Que seria mais um correto. E, V. Exª, eu queria, também, que V. Exª, vice-conforto, o requerimento do vereador, Saulo Pereira, Sr. de Saulo Vítico, o requerimento do 3, ao excelente, Sr. Presidente, no Instituto da Brasília, O Sr. de Saulo Pereira, do PNP, Saulo Pereira Silva, do vereador, parlamentar dessa forma da lei ativa, e através dele, do vereador, que, assim, requer informações e cópias da lei vigente, desta casa, desse poder da lei ativa. lei vigente essa, que se trata da administração, e do meio do setor, do setor financeiro, desta casa. E a criação de cargos, desta casa, da Icadir, do voto para você. Gostaria que, V. Exª, se possível, obedeça a um, que se trata do financeiro, um artigo, e dois, do regimento dessa casa. Quando eu trato da financeira, V. Exª, é porque eu esteve, analisando o nosso regimento, e nessa parte, eu descubro. Quando eu estive observando, regimentos de mais cidades, e de mais câmeras principais, ou melhor dizendo, deu para mim, sentir, dever, e no seu regimento, consta, a parte financeira, que dá sustentação, ao presidente, daquela casa, e desta também, que tenho certeza, que vossa Sérgio, é isso aí, com as providências, onde consta, a parte financeira, dando direito, específico, ao presidente, administrar, a parte financeira. E tenho certeza, que vossa Sérgio, vai olhar com carinho, o nosso regimento, e vai ver, que ele é excluído, nessa parte. Onde que eu estive, pesquisando também, o regimento da Câmara, do vereador, da nossa capital, da Maceió, e ela tem, as suas diretrizes, no regimento, assegurando, o presidente, daquele poder, distribuir, as vendas, da casa, daquela Câmara Municipal. Então, vem aí, minha preocupação, vossa Sérgio. Porque, sei que, vossa Sérgio, é a autoridade máxima, para administrar essa casa. Mas, sei, reconheço também, que o nosso regimento, ele rege, ele dirige, ele ordena, e assegura, o seu direito. Que hoje, vossa Excelência, tem esse direito. Mas, por meio, a meu ver, vossa Excelência, fica desamparada. Então, eu gostaria, que depois, vossa Excelência, juntamente, com a mesa, 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 e, colocar, fazer a resolução, colocando, e dignando, essas atribuições, à vossa Excelência, para que, o nosso Excelência, tenha acobertado, por lei. essa sombra, muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador, e viva. senhor presidente, demais vereadores, bom dia a todos, quero saudar, todas as pessoas, aqui presentes, uma pessoa, que está ali, em Nogueira, a quem tem, uma profunda consideração, e apreço. Também quero, saudar o companheiro, o presidente da associação, o Rami, que, a sua comunidade, no próximo dia, estará, realizando um livro, e vou falar aqui, daqui a pouquinho, enquanto presidente da associação, também, saudar todos os presidentes, e associações comunitárias. Senhor presidente, eu quero fazer aqui, a minha justificativa, da ausência, na última sessão, que aconteceu na sexta-feira passada, todo mundo aqui sabe, que eu sou hipertenso, embora, bastante jovem, mas, eu já tenho, esse mal, me acompanhando, sou hipertenso. E, além da hipertensão, eu, venho fazendo, um tratamento, dentário, e, em função, da medicação, do nome de hipertensão, e, mais do que eu, a medicação, que o dentista, me passou, eu tive, alguns problemas, da ordem de pulo, de mal estado, de tontura, até que eu descobri, qual era, o remédio que foi substituído. E, eu devo isso, ao meu dentista particular, e ao amigo particular, doutor Rubens Moura, popular Rubinho. Ele identificou, essa, essa reação da medicação, e, com isso, é, consegui, já no sábado, isso já no sábado, acordei, pôde me atender, porque, dia de sexta-feira, ele dá plantão, e, nesse ponto, o telefone, passei a medicação de cartão, e, ele conseguiu, identificar, qual era o problema, e, eu devo isso a ele, e, quero, agradecer. Eu faço uso, de uma medicação, chamada Naprix, que é, para baixar a pressão, e, ela estava tendo, uma reação, com o Flamax, que é, para dor, inflamação do dente, e, eu tive problemas, de doutora, de mal-estar, e, quando ele identificou, eu fui ao meu cardiologista, doutor Rodrigues, e, ele substituiu, o Naprix, pelo Zarte, que é a medicação, só para vocês fazerem ideia, eu faço uso de, Zarte, Asperina, Medicoté, Flanax, Cefalexina, e, é a medicação que eu estou tomando, então, assim, eu não tinha, realmente, condições de estar aqui, mas, darei, o atestado, para comprovar, a ausência, né, e tenho que trazer, porque essa obrigação, não só minha, mas de todos, que compõem essa casa, para, fazer a sua justificativa, então, faço aqui a justificativa, e, na segunda-feira, o doutor Rux, vai estar aqui, ou, acho que, amanhã, já deve estar na cidade, mas, na segunda, eu trarei, esse atestado, justificando aqui a minha ausência. quero fazer uma solicitação, senhor presidente, em função, do que foi, lido na APA, que essa casa, convide o secretário, e a administração, para fazer, uso aqui, na cadeira especial, para que, nos dê umas respostas, à altura, das indicações, dos pedidos, que estão sendo feitos, e, que a gente, não está entendendo, nenhuma resposta, nem se foi feita, se não foi feita, e por que não foi feita. E, a gente vê, aqui na casa, que, em governos anteriores, o que podia ser feito, e, o gestor comunicava, que foi executado. E, o que não tinha sido feito, mandava a justificativa, segundo os vereadores, que me antecederam, que sempre tinha, essa justificativa. Uma outra, uma outra assunto, que eu quero, falar aqui, é que, no próximo domingo, lá no sítio, do Tupo da Louera, né, acontece um bico beneficente, em promo, da comunidade, e está aqui o presidente, que ele vai, o fazemos a palavra, ele vai falar um pouco mais, é, desse evento, né, eu estarei lá, se Deus quiser, a gente vai estar presente, e, convido também, já, os demais, vereadores, para se fazer presente, a essa festa, e, parabenizar, aquela comunidade, que todo dia do seu grupo, realiza uma, belíssima novena, uma festa, muito grande, é uma festa, já tradicional, se não me engano, é a décima, a décima sétima festa, né, daquela comunidade. Tem um ano, que eu estive lá, tinha, umas 3 mil pessoas, na festa, então, você vê, que importe, que importância, tem essa festa, então, para mim mesmo, toda a comunidade, aqui, representada por, por Ramiro. e, para finalizar, a sua presença, eu quero aqui, deixar, uma mensagem, de solidariedade, de amizade, de amor, de esperança, de renovação, de ressurreição, a todos, os moradores, e unidades, dos municípios, e dos vizinhos, porque nós estamos aí, já, adentrando a Semana Santa, né, semana, em que se comemora a libertação, né, com a, você vê, se comemora a libertação, com a morte de Jesus, né, que amor, Jesus teve por nós. Então, assim, eu desejo a todos, uma ótima Semana Santa, que a gente pare, reflita os nossos atos, nossas ações, e que nós possamos, de maneira, é, amorosa, é, solidária, se dedicar, um pouquinho mais, pelos nossos irmãos. Porque, quando a gente dedica, um pouquinho mais, pelos nossos irmãos, que a gente faz um pouquinho a mais, pelos nossos irmãos, a gente faz assim mesmo. Então, a todos vocês, muito obrigado pela atenção, e tenha aí, uma Semana Santa, de muita paz, e muita luz, e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado, Senhor Presidente. Antes de passar a palavra, para o vereador José Luiz, só para um tipo de esclarecimento, é, o nosso colega, o vereador Adriano Machado, citou aqui, mandou explanações sobre, o glorioso Tino do Céu, no qual, eu acharia só, para informar a população, que, é, tem uma lei aqui, neste caso, entre os oito, que foi, quando, criou o vereador José Estudente, a ajuda, do exército Tino, e do exército Tino, e do exército Tino. E na época, eu, o vereador José Luiz, o vereador José Luiz, o vereador José Luiz, o vereador José Luiz, acho que estava também, foram, foi em 2005. E, na criação dela, muito bem elaborada, na época, foi até, é, na presidência do, do, o presidente Jorge Duarte, ela, ela, repassaria a Prefeitura, o valor de 5%, o, é, PM, e a Câmara, até 5%, e a Câmara, passaria mais 5%, até 5%, do seu, do Odessa. É, essa lei, ela foi, ela é a lei, de número 518. Logo, após, é, no ano, 2011, essa lei, foi modificada, acredito, o executivo, e ela foi, ela foi, ela foi modificada, para o repasse C, só, do município, até 1%. é, a lei, de número, 518, no, no, no ano, de, 2011, meio de agosto, e, logo mais, no ano, de 2012, já, é, no governo agora, da Prefeitura, externa, ela foi, novamente, alterada, no ano, não, no finalzinho, do, não, no ano, 2012, ela foi, alterada, novamente, para, até, 3% do município, que é, que está vigente, pois, nós tivemos, o executivo, com a prefeita, e, ela está, ela não mostrou, não mostrou, que estava passando, o tempo, né, os 3%, que poderia ser, até 3%, que está passando, muito tempo, então, só para esclarecimento, que, eu tinha falado, na sessão passada, que essa casa, já veio como, ajudada, mas, como não tem lei, foi retirada, certo, essa casa, foi, não poderia, foi, foi, foi consultado jurídico, e a casa, não poderia, é, fazer esse repasse, e, por isso, foi retirada, então, só está o município, certo, nós vereadores, todos, eu tenho certeza, que está fazendo o maior esforço, para ajudar o município, mas, ajudando cada um, pessoalmente, cada vereador, né, a casa, não pode, é, ajudar financeiramente, por causa desse motivo, só para esclarecimento, da população, e dos demais, e, o senhor, o senhor presidente, eu concedo só para ajudar, e, é, eu vejo também, que a população, pode colaborar também, na ADPB, fazer a doação, a sua doação, mas que compareçam aos estados, que acompanhem os jogos, no céu, e, com certeza, estará ajudando, né, financeiramente, e a política moral, e isso incentiva, Mesmo tendo sofrido a derrota agora no Palmeiras, inclusive, mas o time jogou muito bem e está de parabéns. É o segundo do grupo e com grande chance de reverter a produção nessa situação. Então, assim, o time do CELA é um time de guerreiros, então a população que puder comparecer aos estados vai estar ajudando muito o time do CELA. E ela, o vereador-geral, eu vou lhe conceder a parte, essa lei está dizendo aqui que só essa ajuda é na posição do time que esteja na 1ª ou 2ª divisão. Durante é feito campeonato. Então, nada impede que esta casa sentar com a Zé Pico e dê uma maneira de ela ajudar com uma porcentagem menor, que seja durante o campeonato, até 1%, até 2%, para que ela vá recado no fundo o time e quando chegar ao campeonato ele tenha uma reserva, até com uma folha ou duas ou três. Juntamente com essas pessoas que estão trabalhando no CELA, que vão se engajar, juntamente com a Zé Pico, para que no próximo campeonato a gente não tenha tanta dificuldade que a gente tem agora. Então, nada impede de a gente sentar, eu tenho certeza que a prefeita não vai se ocorrer. Essa lei tem que vir do Executivo, porque é uma lei que gera despesas, e a gente sentar e ver as possibilidades que o Executivo pode ajudar. Uma palavra geral. Se eu me entendo, eu também vou dar a palavra para o meu colega Armand, que se chamou ali, que se ajudou, que me deu a permissão do senhor, para que tire a foto de cada um, todo ele agora. Pois não, então quero que você, com certeza, o Armand é muito bem-vindo a esta casa, certo? Estamos aqui à disposição. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor Presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui no plenário desta casa, população que também nos ouve através da rádio do WFM, bem como a transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara de Ferreira de Deus. Senhor Presidente, eu gostaria de abordar alguns assuntos, os quais transitaram durante a semana, e que acredito que sejam de grande relevância para o conhecimento da população de WFM. Iniciarei minha fala falando que, como presidente da comissão em relação à instituição de leis, hoje temos três projetos de lei transitando na comissão, assim como o projeto de resolução, o qual concede o título de cidadão de Unidade das Flores, o nosso vereador Pino, tornando efetivamente a entrevista que sua naturalidade se deu em outro estado, mas que suas raízes se chamam Ficada de Mestre Terra. Dentre estes projetos, encontra-se o projeto número 27 de 2015, que dispõe sobre transporte alternativo de passageiros no âmbito do município. Eu acredito que todos sabem da minha luta junto ao transporte alternativo, isto aí já se dá há bastante tempo, eu costumo até dizer que a vereadora, ex-vereadora e atual secretária e assistência social dela, que antes era quem levantava a bandeira, defendia ela, quando saí, deixou, aqui tive sucessão para mim e acompanhei por diversos momentos. E uma das alternativas que a classe encontrou, inclusive foi ratificada pelo vereador Morto, foi justamente dos municípios que têm limites, ou seja, que são confrontados ao exemplo de o Eduardo das Flores, em São José da Tapera, o Eduardo das Flores, Ponte Assurco, o Eduardo das Flores Monteiro, de criar projetos de leis, regulamentando o trânsito desse transporte no âmbito do município, a fim de que ele possa levar passageiros até a sua devisa. Ocorre que, em logo, um objeto do projeto de lei, ou uma cultura de lei, não vai atingir sua finalidade. E o que pode acabar resultando na ineficácia dessa lei. Então, diante dessa situação, eu gostaria de sugerir, inclusive já foi requisitado pelo vereador Pinho no passado, que fizéssemos uma audiência pública com a classe, para que a gente pudesse discutir e ver se o projeto de lei terá essa atividade. Se tiver, consequentemente, nós iremos aprovar. Já analisei a letalidade e sua constitucionalidade também poderá prontamente ser aprovada, mas o que resta a esta causa é tão somente ver se matem de sua finalidade. Então, gostaria que fosse faltado uma audiência pública para esse fim. Gostaria de registrar também que, no dia 25 do corrente mês, na quarta-feira, estivemos em reunião na sede da AMA, uma reunião promovida pela UVEAL, a fim de discutir pontos relativos à reforma pública. Inclusive, fiquei bastante lisogeado por fazer parte da mesa e também por ter sido convidado pelos membros da União dos Vereadores para compor a Comissão de Vereadores que vai integralizar a IMAI da Brasília para reivindicar os poucos que venham favorecer a classe do Parlamento Perigo, dos vereadores a nível nacional. E dos pontos que foram traçados, que serão abordados em Brasília junto à nossa bancada federal, é o financiamento público de campanha, o fim da reeleição, o encontro de mandatos e o voto majoritário. Então, são pontos relevantes e a população precisa participar ativamente. Haja vista que, diante do cenário econômico que os municípios e, sobretudo, o governo federal está vivenciando por muitos tempos, nós não podemos nos desprender com despesas que não venham a favorecer a sociedade. Sabemos que os serviços públicos não funcionam. Estamos aí com o problema de educação, a exemplo dos cursos técnicos, como a Pronatec, que não recebe os repassos do governo federal. Temos os exemplos das verbas, da saúde e da assistência social, que todas estas estão sendo repassadas com atraso e causam prejuízos bastante fortes à sociedade. E, para quem não tem conhecimento, na última eleição, em 2014, foram gastos 5 bilhões de reais para realizar a eleição. Isso custa com a justiça eleitoral. Então, vocês imaginem se esse dinheiro ficou convertido em ações voltadas para a melhoria de saúde, educação, assistência social. Então, é um momento importante para que estejamos presentes e possamos, consequentemente, discutir e mostrar o nosso ponto de vista aos representantes lá em Brasília. Ouvir atentamente também, seu presidente, as considerações levadas pelo vereador Sávio, o qual, mediante requerimentos pedidos do seu gabinete, direcionado à presidência ou à mesa da Comunidade de Vereadores, falando de omissões do regimento. Releiro nesse momento que, na reunião da UVEAL, eu pontuei que havia necessidade de haver reformas, tanto no regimento interno de todas as câmaras, assim como nas leis autônicas dos municípios. O tempo passa e nós precisamos, consequentemente, atualizar as leis. Mas, observo, acredito que vossa excelência irá responder por escrito e oficialmente, mas estive ali junto com o vereador César Cruz, estive optando do nosso regimento e encontrei que no artigo 22 do nosso regimento tem as atribuições do presidente. O artigo 22, em seu capítulo, diz o presidente é o representante legal da Câmara nas suas funções, nas suas relações externas, cabendo nisso, funções administrativas e diretivas das atividades internas. E aí tem alguns incisos. No inciso 4º, mais precisamente no inciso 4º, a linha B, nós temos quanto aos serviços da Câmara. E dentro dele tem superentender o serviço da Secretaria da Câmara, autorizar nos limites do orçamento as suas despesas e requisitar o numerário executivo. Então, fica claro que é atribuição de vossa excelência, presidente desta casa, em ordenar as despesas. Logicamente que, por uma questão de zero e cuidado com o dinheiro público, o recurso só é autorizado no seu pagamento mediante a assinatura de outro meio da mesa diretora. Gostaria de parabenizar também a iniciativa de vossa excelência em publicar os balanceios em um site da Câmara dos Vereadores. Isso demonstra transparência, isso demonstra responsabilidade com o dinheiro público e as leis de transparência que foram votadas e divulgadas pela sociedade estão sendo presentes aqui nesta casa. Poder todo e qualquer cidadão ter acesso a todos os gastos, a exemplo, até dos salários que os vereadores, que nós chamamos de suicídios, contra eles por cada meio do que esta casa. Então, é importante que essa transparência continue sendo dada porque não restam dúvidas a qualquer membro ou qualquer cidadão que tenha interesse de saber para onde está sendo destinado o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte. Então, seu presidente, eram essas minhas considerações. Eu espero que essa minha participação como membro dessa comissão da reforma política seja salutar, que a gente possa mostrar o nosso ponto de vista. Estarei representando o município de unidade das cores, além dos conhecimentos da política, agrego aos meus conhecimentos, o conhecimento jurídico, e acredito que a gente poderá levar e mostrar aos parlamentares que estão deliberando tais projetos, tais emendas, que hoje transitam mais de 20 emendas à Constituição, então, que a gente possa resumir em pontos que, de fato, venham beneficiar a sociedade como todo. Então, espero essas minhas considerações. Agradeço a atenção de todos. Então, muito obrigado a essa atenção. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, vereadores Amigos. E já gostaria aqui de convidar toda a população da Grécia, os motoristas de transporte alternativo, para uma audiência no próximo dia 10 de abril. Sexta-feira, agora, não vamos ter a sessão, porque teremos a Semana Santa, Sexta-feira Santa, não vai haver sessão de até comunicar os demais aliados e a população. E na próxima sexta, na próxima sexta, já teremos essa audiência pública. E eu ainda vou fazendo estudo para ver como a gente fazer essa sessão lá. Ou antecipar, para ficar só a audiência pública, ou vamos ver uma maneira para que não fique as duas, a sessão e a audiência pública, e aí fica viável até por raio, para aquelas pessoas que querem vir, e passa da hora e não fica uma coisa. E agradeço também, sob as palavras, em questão do regimento. Eu nem atendi o regimento, o vereador, o requerimento do nosso colega, o vereador Salvo Zico, mas já quero de mão adiantar a Vossa Excelência e a toda a população da doença que já se encontra no site da Câmara Municipal, nos balancetes de janeiro e fevereiro. Não só para o vereador Salvo, mas para qualquer cidadão de orientador das fundas que quiser ver os gastos desta casa, está lá nos balancetes. E irem também no site, iremos apresentar a lista com o nome dos nossos funcionários desta casa, com os respectivos salários, com o salário dos vereadores e a venda de gabinete de cada vereador. Para que a população tenha dúvida daquilo que acha, às vezes, por conversa nenhuma ou de outro, que é diferente do que a gente trata aqui nesta casa. Teremos erro de fazer isso aí. Pela ordem. Seu Presidente, eu reconheço a colocação da Vossa Excelência, e até o entendimento que Vossa Excelência colocar, mas o regimento diz o seguinte, que tem que apresentar a imagem do balancete. Isso também é diferente. Uma coisa é Vossa Excelência publicar. Outra coisa é Vossa Excelência colocar em plenário. E a terceira coisa é que o regimento do salário pediu uma cópia, e eu aprendi que eu tenho esse direito e tenho certeza que Vossa Excelência vai enviar essa cópia ali. Obrigado. Seu Presidente, questão ali ó. Na minha fala, eu parabenizei, até porque do regimento do seu arquivo 22, inciso 4, a linha C. Ele trata de apresentar o plenário até o dia 20 de cada mês. E aí, o vereador Salvezinho fica com plena razão. Foi modificado para o dia 30. Não, tranquilo. Não, mas ele fala, ele fala, até o dia 20 de cada mês, um mês subsequente. Mas, como havia dito, as coisas vão evoluindo, vão facilitando os acessos e, consequentemente, hoje, temos, pela própria maioria, o acesso à internet. Tanto é que a Prefeitura Municipal, através da sua prefeita, Dono Esté, disponibilizou na Praça da Independência o acesso à internet. Então, qualquer cidadão com smartphone, hoje, pode entrar no site da Câmara e ter acesso a essas informações. Não quero justificar, nem ter um pouco, questionar a colocação, até porque, e se livre, no texto do centro da lei aqui do nosso Regimento Interno, o vereador Salvezinho está em sua razão. Nós teríamos que ler os balancetes em plenário. Mas, como havia dito, há necessidade de se modificar para que a gente acompanhe a evolução tecnológica e possa melhorar. Não realmente, é um herói sem desconsideração isso. Mas, em lei, se for a questão, a gente coloca aqui a lei plenária para o conhecimento de todos. Em questão de ordem, até porque, quando se trata em distribuir um balancete, só essa casa poderia e tem poder para isso. Mas, para abrir a casa fazer isso, tem que se colocar de pauta. Não é? Não é aquela pequena divulgação que vai estar lá, e grande divulgação para a sociedade de outras coisas, que vai trazer o debate da classe profissional em cima do PN. Então, eu acho que, por bem, com a sua excelência, e por regimento, e foi essa minha palavra. Senhor Presidente, antes de entrar na sua fala, eu gostaria de pedir licença do seu presidente, para me ausentar do plenário, até porque tiveram algumas prisões aqui no município do Rio de Janeiro das Forças, nesta manhã, e o que eu tenho conhecimento foram presos de pessoas de bem. Pessoas que residem nos sítios e que possuem uma arma, uma arma de fogo. A triplicação penal, né, diz que possuir arma de fogo, é crime. Mas sabemos que a violência está aí, batendo, batendo na porta, e o camarada no meio do círculo, que não tiver um canivelo para se defender, está ruim. Não quero aqui instigar a criminalidade, nem o povo dizer que está correto. Parece que o pai de família precisa se defender também. Então, diante desse contexto, a pedido de um amigo, estarei indo à delegacia para certificar o que de fato houve, e ver se a gente pode prestar um auxílio a essas pessoas que foram recolhidas. Não com essa justificativa, eu gostaria de me apresentar o plenário. Uma palavra para o meu amigo. Uma palavra para o meu amigo. Eu acredito, meu amigo, que não foi colocado, apresentado, o panacete nesta casa, nesses dois meses, porque eu estou até há dois anos, e pela história dessa casa, eu desconheço que em qualquer vez que seja apresentado. Eu acredito, por isso, eu não quero justificar o vereador José Carlos não ter colocado. É porque, como a gente vinha conversando, é o costume. É o costume que eu sou contra, eu sou contra determinados costumes. Pode acelerar esse nome agora. Deixa eu concluir. Então, eu acredito que o presidente não colocou, foi porque ele saiu, eu acho que, desde 1953, quando eu fui no município, que esse panacete não é apresentado nesta casa. Que está errado desde 1953. Está errado, é errado. Isso não justifica o presidente não ter colocado. Deveria ter colocado. Mas, como é uma vontade, tenho certeza do presidente, dessa vez, e de todos os senhores, a partir de hoje, vai ser apresentado. Porque, o que não aconteceu no passado, de ilegalidade, e o que aconteceu de ilegalidade, a gente quer acabar com a ajuda dos senhores. No mais, quero ratificar as palavras do vereador José Luiz, que, até agora, também, o conhecimento que eu tive, das pessoas que foram presas, foram pessoas de bem, homens de bem. Até oito, oito e meia, que eu tive conhecimento, agora, que realmente estavam de poça, de arma de fogo, e é crime. Então, a polícia fez o trabalho correto, o trabalho que a legislação manda, e, muitas vezes, a legislação não nos agrada. Aí, o que a gente faz? Procura mudar a legislação. Não adianta dizer que está errado. Vamos procurar mudar. Porque o trabalho, o meu ex-presidente, o trabalho, Pena que foram detidas, mesmo essas pessoas, senta-se a dentro. Eu, muito obrigado. Eu, 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 tenho em consideração a participação do professor Celeste?